O que eu aprendo? A explorar novas ideias. E associar o conhecimento com os fatos sociais e históricos. Sendo capaz de criar e transformar a realidade. Hoje, estas qualidades são necessárias à aprovação no Enem. Mas faz tempo que o Lourenço Filho ensina tudo isso aos seus alunos. Lourenço Filho, com educação de qualidade todos os sonhos são possíveis. Teste de seleção 16 de outubro. Informações 4009-6000.